...uma operação contra o tráfico de drogas numa favela quando foram atacados. A operação deixou 12 mortos. Segundo a polícia, 10 eram bandidos. Mas havia também um policial e uma criança de 4 anos. A informação dos agentes é de que um menino estava dentro de casa quando foi atingido no coração. Foram apreendidos rádios de comunicação, pistolas, fuzis, granadas e drogas. A polícia foi à favela da Coreia, em Senador Camará, na Zona Oeste, à procura de um depósito de armas para cumprir mandados de prisão. Quando os 500 policiais civis começaram a ocupar a região, os bandidos reagiram. Esta mulher, que não sabia para onde ir com a filha, ficou em pânico. No alto do morro, a perseguição dos policiais foi implacável. Eles cercaram bandidos que atiraram contra o helicóptero da polícia. As imagens foram gravadas pelo cinegrafista Rogério Lima. Dois traficantes tentam se esconder. Os policiais fazem uma série de disparos. Os dois morreram. Doze pessoas foram presas, entre elas, dois menores. Num dos cercos, três policiais foram atingidos. Entre eles, o delegado que comanda a Core, Coordenadoria de Recursos Especiais. Ele levou um tiro no pescoço, mas passa bem. Outros dois policiais também ficaram feridos na operação e foram trazidos para este hospital, perto da zona de conflito. Um deles foi atingido com estilhaços de uma granada no nariz. Foi medicado e liberado. O outro levou um tiro na mão e foi transferido no meio da tarde. No momento que vidas são terminadas, obviamente que nós não podemos dizer que foi bom. Mas, dentro do nosso ponto de vista operacional e dentro daquilo que nós viemos planejando, conseguiu, sem dúvida nenhuma, desarmar grande parte do grupo que atuava naquela área. Amém. Amém. Amém.